Isto mesmo vai dar mal. E é mesmo o Discord, mas eu não estou com um ping de merda. Acho que já estabilizou. Já? Posso mudar de server, mas não sei se vai fazer grande diferença. Será que é do meu server? Ah, muda o server do Discord mesmo. Espera lá. Onde é que um gajo muda o server? É nas cenas do server. Ah, server region. Posso pôr, sei lá, meu. Western Europe. Save. Isto estava em London. Saiam e entrem. Ora saiam e entrem. Já está, não está? 39 de ping. Aí o ping baixou, o servidor. Jesus. Isto estava em London. Estava no servidor de Londres. Agora está em Western Europe. É que já nem aparece aqui. Já nem aparece Londres, meu. Tipo, é só Western Europe agora. Estava num servidor que já nem existia. E há só do alto só. Bom, continua. Persegue. Pronto, ouviste a parte de eu ter dito que eu sou uma pessoa bem complexa porque... Tenho... Consigo ter as duas perspectivas. Exatamente. As duas perspectivas, sim. Continua. É, também. Sim. Mas, resumem, tipo, de uma forma geral, porque também não sou muito bom em comunicação social, é assim. Sim. Eu acho que, tipo, o pessoal mais jovem... Não é em comunicação social, é em comunicação, ponto. É, é, é. Sim. Pronto, como podes ver, sou o meu morrer. Eu acho que o pessoal, tipo, no geral, o mais jovem, sobretudo nos dias de hoje, mano, tão bom é, tipo, como têm tudo muito mais facilitado em relação, tipo, ao pessoal mais velho, a geração dos nossos pais, por exemplo, ou assim. Sim, sim. Eu acho que como eles têm as cenas tão mais facilitadas, mano, ou não sabem dar o valor às coisas e, digamos, que estão muito mais mimados. E eu acho que, tipo, com o regime militar, a disciplina e, tipo, tudo o que tu aprendes, tudo o que tu tens que trabalhar para ter dentro de baixo. Eu nem digo, mano, estás lá muito... Uma recruta só, tipo, nove meses, chegava, estás a ver? Sim. E eu estou a falar um bocadinho à toa, posso estar a dizer uma cena mau porque não... Na minha área não é propriamente isso. Sim. Mas eu acho que só trazia, tipo, cenas positivas. Sim. E não consigo ver uma cena negativa, tipo, para o regime militar obrigatório. Militar obrigatório. Eu já te vou dizer uma, mas espera aí. Ok, ok. O ovo está a dizer no chato. Eu sou do departamento criminal de leiria. Eu acho que a recruta é boa no sentido que há muita juventude, atualmente, que não tem responsabilidade, maturidade e respeito pelas coisas que irão adquirir nesse recrutamento. É a minha opinião, mas vale o que vale. Pá, é assim, a questão é... E gajas, já, e gajas. Achas que devia ser obrigatório para gajas também? Sim, 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 sim. Ok, então é obrigatório para os dois géneros, certo? Já, já, já. Estás no meu ouvido? Sim, estou a tirar-te, diz-me. Ah, ok. Eu vou dar a minha experiência como ex-militar. Sim, a tua voz mudou bué, man. What the fuck? Que weird. Não, de dentro do TS para aqui é bueda estranho. Yeah. Para quem não sabe, eu atira-te costumava jogar GW comigo. Portanto, a gente conhece daí. Sim, continua a atira, desculpa. Eu passei bastantes anos na Força Aérea e recebi lá muitos maçaricos, muita malta, o que a gente chama maçaricos, muita malta, miúdos novos. Que não sabiam nada. Que não sabiam nada, chegaram... Pá, putos novos. Sim. E o que o... Como é que te chamas? Como é que está aqui? O Devis está lá a dizer. É verdade. É muito verdade. E nota-se muito quando eles entram para um regime fortemente hierárquico e fortemente regulado, como é as Forças Armadas. Os putos não entendem regras, não têm respeito por ninguém, faltam respeito a capitões, a majores, faltam respeito a tudo. Não sabem o que é ser amigo, não sabem o que é ser camarada, não sabem o que é dar a mão, ajudar o próximo. Sim. Porque é cada um por si e é foder o próximo o máximo que puder. E isso faz muita falta... Eu acho que isso faz muita falta na nossa sociedade de hoje em dia. Hum. E... Na tropa, pelo menos, aprende-se muito isso. Aprendes a valorizar muito isso porque... Pelo pecador paga o justo e acontece muito, não é? E a malta aprende a valorizar um bocado isso. Epá, há ovelhas negras. Obviamente que há como há em todo o lado. Sim. Como tens maus duqueses, como tens maus gajos a fazer praxe, como tens maus polícias, como tens... Há ovelhas negras em todo o lado. Epá, faz parte. Sim. Há malta que não aprende, há malta que aprende melhor. Sim. Mas acho que fazia falta, trazia muito bom à sociedade. Ok. Eu acho que trazia muito bom. Então vou eu dizer agora uma coisa. Primeiro que tudo, uma das razões. Eu sou um gajo suspeito nesta merda porque eu sou altamente contra a militarização. Pá, não no sentido em que... Imagina, eu não sou contra a existência de militares. Ok. Não me interpretem mal. Porque eu percebo que a existência de militares sirva para muitas outras coisas para além de guerra. Percebes? E para defesa. Porque pá, imagina. No sentido em que tu precisas de militares para manter a ordem do país. Percebes nesse sentido... Pá, imagina que há um atentado terrorista. É óbvio que são os militares que são chamados. Percebes o que eu quero dizer? Para mim isso faz sentido. Porque é óbvio que precisas de pessoas com treino militar para conseguires manter a ordem num país ou a defesa ou whatever. Agora, a realidade, pelo menos a meu ver, é... Quanto menos regimes militares tu tiveres... Ou seja, quanto menos pessoas tu tiveres com a ideia de fomentar guerra. Percebes? Menos guerra há. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, se não se cultivasse tanto a ideia de que nós temos poder e um militar provavelmente não tinhas assim tanta guerra. Percebes o que eu quero dizer? Mas pronto. Pá, é uma cena... Isto é uma cena um bocado... Sei lá. É um bocado... Não é uma cena fácil de se falar. Nem é um tema assim muito linear. Percebes? Mas é uma coisa muito... Mas pronto. Anyway. A realidade é esta. Mas tem calma. Espera lá, amor. Calma. Antes de te começares a chatear com a praxe. Tipo, já lá vamos. Agora, a realidade é esta. Porque lá está. Como a cultura americana... Percebes? Cá em Portugal eu acho que isso não funciona assim. Mas lá fora, na América, é bué essa cena da guerra. Estás a ver aí da cultura das armas e o caralho e tipo os militares e blá blá blá. Estás a perceber? É uma coisa que é bué alimentada e eu não acredito que seja de uma forma fixe. Percebes? Porque enquanto aquilo que tu me estás a sugerir é que existe um serviço militar obrigatório para tu alimentares valores. Percebes? Lá fora o que acontece é que se alimenta um regime militar obrigatório para cultivar patriotismo cego e estúpido. Percebes aquilo que eu quero dizer? Sim. Mas eu... Sim, diz, diz, diz. Diz o que ias dizer, bro. Nesse aspecto eu concordo contigo, Chi. Nesse aspecto concordo contigo. Eu não concordo com o que se pratica nos Estados Unidos, por exemplo. Não concordo de todo. Até porque, por exemplo, tens veteranos de guerra tens veteranos de guerra a morrer à fome. Claro. Exatamente. Lá está. É que é um contrassenso absurdo, meu. Imagina, eles fazem aquela cena de ah, vamos apoiar os militares. Os nossos militares merecem o nosso respeito. Estás a ver? Aquelas treitas American Bullshit normal. Pronto. Eu acho que... Aquilo é tudo... Desculpa, Dévi. Aquilo é tudo feito para... Basicamente alimentar uma indústria. Percebes que é a indústria das armas. Ponto final. Mas sim, continua. Desculpa, Dévi. Acho que os Estados Unidos não é um bom exemplo. Não, não é. Não é de todo. Porque apesar de serem tipo das maiores, se não a maior potência a nível militar, já lavam incêndio. Eu acho que eles acima do militar colocam os interesses. Estás a ver? Sim, claro. Ou seja, eles utilizam tipo o meio militar... Para fomentar interesses do país. Exatamente. E não digamos para o fundamento do... Sim, sim. Mano, isto pode ser frio o que eu vou dizer e pode ser um bocado tipo rudo ou sem noção. Mas diz. Mas eu acho que as guerras são necessárias. Percebes? Em que aspecto? Portanto, assim como tu precisas de algo mau acontecer na tua vida para poderes valorizar o bom... É por isso. Uma guerra meio que fazes parte para chegares a esse caminho, percebes? Mas imagina, será que é o caminho, Dévi? Tu preferes ter uma carrada de putos estúpidos. Estás a ver? Mas teres uma sociedade, pá, minimamente a funcionar, sem pessoas, sem sofrimento, estás a ver? Ou teres uma guerra e teres que estar a reconstruir um país para teres uma experiência má que faça das pessoas a se juntarem. Imagina... O maior problema aqui... Sim. Desculpa. O maior problema aqui é o motivo pelo qual é feito guerras. Sim. Sim, imagina. Hoje em dia tu não tenhas dúvida que as guerras hoje em dia a maior parte são estúpidas. Tipo, não há motivo legítimo para haverem quase guerras. A não ser destituir regimes ditatoriais que muitas vezes funcionam melhor do que os regimes que são postos depois, que é o que acontece na Ásia, no Oriente, no Médio Oriente. Basicamente, tipo, tu destituis os ditadores, crias um regime que não funciona. Porque as pessoas eram... Muitas das pessoas eram mais felizes nos regimes ditatoriais do que propriamente nos regimes que vêm a seguir, que são uma merda porque precisas de mandar tropas para lá para manter a paz, porque precisas de merda. É uma realidade. Sim, mas nós estamos a falar de uma cultura como é dos americanos que têm a mania de meter o bedelho... O bedelho em tudo. Mas, ouve, em tudo há interesses. A gente não vai falar disso porque entramos na cena do petróleo de um monte de merdas. Exato, exato. Agora... Claro, claro que sim. Na militarização em si, pá, tu tens que defender o teu país, o teu território. Claro. Não é? Tens que garantir que consegues manter a ordem... Mas, agora vou-te dizer isto, ó, tira-te. ...mantem a ordem dentro daquilo que é a população. Mas, por exemplo, como é que tu proteges o nosso território marítimo? Como é que evitas tráfico de droga? Como é que evitas piratas? Claro, é isso. Mas é para isso que eu também acho que serve a cena da militarização. Estás a ver? Eu acho que devia ser obrigatório na medida que... É pá, ó, tira-te. Eu já não concordo contigo. Não tens pessoas. Porque é que tu precisas de instrução obrigatória para teres pessoas para combater isso, meu? Imagina... Qualquer coisa que seja... Eu estava a ver o Insane estar a dizer e é exatamente a minha opinião, man. Qualquer coisa que seja obrigatória para mim não é bom. Tipo, no sentido em que... Pá, depende das coisas. Mas, neste sentido, tu obrigares uma pessoa a fazer instrução militar, man. Eu acho que isso nem sequer é bom, estás a ver? Pá, a pessoa em si. Tipo, claro que tu estás a induzir a pessoa a ter valores. Mas tu não sabes se as pessoas vão sair de lá maluquinhas, meu. Percebes? Porque há muitos... Assim como há pessoas que saem de lá a ter... Pá, a serem muito mais... A se desenrascarem muito melhor. Tipo, a terem valores muito melhores, etc. Saem pessoas que são avariadas dos cornos, mano. Eu conheço gás. Mas isso acontece hoje em dia que está sendo todo lado, tias. Claro, claro que sim. Por isso é que eu te estou a dizer que não... Tipo, não é o serviço militar obrigatório. O que vais fazer com que as pessoas tenham valores, meu? É qualquer coisa. É a escola. Estás a perceber? Qualquer coisa. Os pais em casa. Tudo isso. Bom, hoje vem de casa, primeiramente. Pronto, percebes o que eu queria dizer. O problema é mesmo esse, mano. É que... Força, força, fala, mano. Diz, vai, 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 diz. Tipo, o problema é mesmo esse. Tipo, a escola, para mim, na minha opinião, não serve para educar, ok? Por isso, qualquer coisa que esteja relacionada com valores. Sim. E, independentemente de eu ter ética na universidade e eu tenho um setor que é padre e, tipo, ele tentar nos transmitir algo desses valores. Sim. Aliás, acho que já vai tarde, não é? Tenho 21 anos. Sim, não é agora. Se tivéssemos, tipo, algo parecido mais cedo, acho que não é na escola... Não é suficiente, não é. Esses valores, pronto. Claro que não. A escola serve para te ensinar. Sim, a escola serve para te ensinar. A raiz. Exatamente, exatamente. A raiz está em casa. Nos pais e na educação. Claro. Ou no teu... No teu paterno, certo? Sim, claro. O problema é que isto tem um efeito bola de Neveman. Que é, tu agora tens uma geração que não vai educar ou passar corretamente os valores aos filhos. Sim. Esses filhos vão crescer com essas bases. Essas aqui vão fazer, se calhar, igual ou pior. Percebes? Isto tem um efeito bola de Neveman. Mas isso... O que mais tempo passa, pior é em relação aos valores. Eu vou-te explicar. Eu vou-te dizer... Isso tem todo um contexto, meu. Isso é psicanálise. Tu... Imagina. Isso tem todo um contexto psicológico para justificar aquilo que tu estás a dizer. Que é... Tu não podes dizer que só porque uma pessoa andou no meio X ou os pais não o educaram em casa, a pessoa é assim. Não é, meu. É por tudo e mais alguma coisa. Imagina. Eu conheço pessoas que os pais lhes batiam. Eram bêbados. Pá. Bueda merdas. Aqui na zona. E hoje em dia, são exemplos de pessoas, mano. Pessoas bueda bem instruídas. Pessoas que se safaram sozinhas, meu. E que saíram da merda completamente. E que pá. E agora estão com um trabalho fixe. Com responsabilidades. Estás a perceber? Diz-me tu quantas pessoas têm essa capacidade. Tantas que há. Lá está. Mas é o que eu te estou a dizer. Não é só isso que influencia. Percebes? O meio em que estão também influencia. Ou seja, tu até podes ter uma boa educação em casa. E saís para a rua. E teres colegas na escola que te influenciam negativamente. E tu passas a ser uma ovelhinha que só fazes merda. Estás a perceber? Mano, isso é em várias coisas. Não é só na escola, meu. É em várias situações. Pá. É tanto em casa como na escola. Isso é tudo uma cena que tem que ser propícia a que tu tenhas boa educação. Não é porque tu, aos 18... Eu não sei a que horas. Em que idade é que é obrigatório em que tu te inscreves para ir à recruta? Qual é a idade mínima? É tipo 18 anos? É a partir de 18. É a partir dos 18. Tu com 18 anos, meu. Tu já és uma pessoa com uma cabeça formada. Estás a perceber? O que eu quero dizer? Não é na tropa que tu te vais endireitar, meu. Percebes o que eu quero dizer, meu? Um gajo que foi um delinquente a vida inteira. Vai para a tropa achas que se vai endireitar, meu. Eu acho que muito provavelmente sai da tropa a ser pior. Percebes? Se calhar lá dentro... Se calhar lá dentro anda ficho. Conheço alguns que ficaram melhores. Dizem que são mais os que ficaram melhores e depois ficaram piores. Eu conheço muitos que ficaram piores, meu. Eu tenho gajos aqui na zona. Eu também conheço alguns. Pronto, estás a ver? Portanto, é o que eu te estou a dizer, meu. Isso é uma coisa que não é... Mas eu vou dizer da obrigatoriedade. É que tu não tens pessoas. Um, a tropa atualmente não é atrativa o suficiente. Não te dão um ordenado por ir além. Não te dão uma carreira por ir além. Nada de especial. Não é atrativo o suficiente. E não tens pessoas suficientes. Vai chegar ao ponto que vais ter que estar a fazer outsourcing de defesa. Claro. E aí vais gastar, se calhar, muito mais... Mas agora, imagina. Agora digo-te isto. É assim, a tropa... E no que diz respeito à educação? Havia muita gente que beneficiava. O meu irmão, por exemplo, é 10 anos mais novo que eu. Sim. E ele cresceu no meio porque o meu pai foi militar. Eu fui militar. E o meu irmão não foi. Nem está a seguir pelo caminho. E nunca o encorajei. Mas acho que em muitos sentidos tinha-lhe aberto os olhos para muitas outras coisas. Porque o puta anda completamente na hora da cabeça. E coisas que eu, por exemplo, aprendi... Mas o teu irmão tem 10 anos, certo? Não. Mais 10 anos mais novo que eu. Não tenho 10 anos. Que idade é que ele tem? Então... Ele tem... Tem... Tem 20 agora. Tem 20 anos. Pá! Man! Sei lá! Mas... Em que aspecto é que tu achas que ele anda à Nora? Não... Não... Eu com a idade. Com a idade dele. Eu entrei para a tropa com 20 anos. Pouco mais ou menos com a idade dele. Sim. Tinha a mesma falta de respeito e de consideração por certos assuntos e por certas coisas que ele tem atualmente. Sim. E quando entrei... Ou entrei para a tropa... Sim. O facto de ter que pagar... Pá! Tem que engolir muitos chapos. Tem que pagar pelo pecador. Tem que pagar pelo pecador. Tem que dar a mão. Tem que ajudar o outro. Alguma coisa. Mas houve uma cena. A cena de engolir sabes que faz bem a muita gente. Eu percebo aquilo que tu estás a querer dizer. Eu percebo aquilo que tu estás a querer dizer. E acredita que na tropa és obrigado a fazê-lo. Sim! Claro que és. Claro que és. E obviamente que sim. Eu tive putz à minha responsabilidade. E a forma... E hoje são pessoas impecáveis. E chegaram lá e não tinham respeito por ninguém também. E hoje são pessoas impecáveis. Porque eu dei-lhes a respon... A forma... Lá está. Depois tem a ver com a forma como são feitas as coisas. Aquilo que eu fiz com eles foi dar-lhes a responsabilidade. Metiam os pés. Não iam fim de semana a casa. Faltava o respeito. Não iam fim de semana a casa. Por exemplo. Pá! Começaram a sentir a coisa a doer. Estás a perceber? E passaram a entender. Que estavam a fazer merda. E hoje são pessoas... Pá! Fantásticas. E são meus amigos. Estás a perceber? E eu dou-lhes a mão. E eles dão-me a mão. Imagina. E agora vou-te dizer eu isto. Eu não acredito que haja uma falta ainda de interesse na tropa. E vou-te explicar porquê. Não é na tropa. É no regime militar. E vou-te explicar porquê. Eu acho é que há uma fixação. Em que as pessoas que vão fazer serviço militar. São obrigadas a seguir um certo caminho. Estás a perceber? Porque eu, por exemplo. Eu conheci pessoas durante a minha vida. Que, pá! Queriam ir licenciar-se em medicina. Percebes? Através da força aérea. Ou através do whatever. Não sei como é. Do exército. Ou whatever. Não sei. A escola. A academia. Ensina lá. Pá! Acho que em termos de médias. E em termos de outro tipo de merdas. É melhor. Eu não estou informado em relação a isso. Mas em muitas condições é melhor. Certo? Pronto. A academia. Pá! E eu tive pessoas que estavam muito interessadas nisso. Estás a ver? O problema é. Imagina. Há pessoas que simplesmente não acreditam. Estás a perceber? Não querem pegar em armas, meu. Tipo, para quê? Percebes? Há pessoas que não querem fazer isso. Há pessoas que são contra essas merdas. Tu vais obrigar essas pessoas a irem para a tropa, meu. Para quê? Percebes? Tipo... É pá! Eu vou-te dizer quantas vezes é que eu peguei numa arma na minha vida toda de tropa. Sim. Então eu passei seis anos na tropa. Passei a recluta e peguei mais vezes na arma. Mas vamos excluir a recluta. Os seis anos de contrato peguei na arma para ir três vezes. Sim. É pá! Não precisas-te pegar nas armas para estar na tropa. A tropa não é só armas. A tropa não é só porrada. A tropa não é só... Sim. Chama-se o Objeto de Consigência. Um filme... Desculpa, atire-te. Um filme bem da mão sobre isso é o Soldado de Axel Ridge. É uma cena bem da boa. Boa da bacana-se. Toda a gente vive. A tropa não é só por armas. Olha, a Helena está por fazer uma pergunta pertinente. Então o que é que tu fizeste na tropa? Eu na tropa... Eu trabalhava em informática. Eu sempre trabalhei em informática. E a minha função era manter o sistema informático de uma base aérea a funcionar. Para quê? Para os aviões poderem voar. Para podermos ter aviões que vão fazer a patrulha marítima. Para podermos ter aviões que treinam outros pilotos. Para podermos ter helicópteros que ajudam no combate a incêndios. Ok, então em que é que a tua... Imagina, em que é que a formação militar... Não é a tua formação em informática. Em que é que a tua formação militar ajudou nessa função? Nessa função, na função em específico, nada ajudou. Na parte pessoal, na parte organizacional, entender a organização, entender o que é estar na tropa, o que é o ser um militar. Estás a perceber? A parte de respeitar o próximo, a parte de respeitar as pessoas... O problema é que o que passa para fora, nos mídias... Sim. E aquilo que muitas das pessoas sabem é sempre o mal. É sempre o gajo que saiu bêbado e que atropelou uma pessoa. Estás a perceber? É sempre o gajo que... Man, mas os mídias têm... Isso é o normal, percebes? Isso é o que os mídias fazem. Isso é o que chama a atenção das pessoas, meu. Percebes? Agora, o que de facto distingue a tropa das outras empresas é o ambiente hierárquico, a disciplina, o ambiente... E tu achas que o ambiente hierárquico é bom para o ambiente da empresa? Tipo, tu queres trabalhar como informático, achas que é melhor estar num ambiente hierárquico do que numa empresa? Eu posso te comparar duas realidades completamente diferentes. Sim. Foi a da tropa e a de onde trabalho agora. Onde trabalho agora praticamente não tens hierarquia nenhuma e é um caos desgraçado. Sim. A tropa. A via hierarquia é pá... As coisas nem sempre são mares de rosas, mas as coisas funcionam. Estás a perceber? Eu vou-te explicar qual é que é o meu problema com isso. E se segues por ali e sabes que tens um problema, é aquela pessoa que tens de dirigir e aquela pessoa vai tratar do problema por ti ou vai-te ajudar a tratar do teu problema. Ok. E não tens ninguém a vir de lado, não tens por exemplo outra secção, outro serviço qualquer, a vir dizer o que é que tens de fazer ou não. Pronto. Eu vou-te explicar qual é que é o meu problema com isso e vou-te explicar porque é que eu acho que é muito melhor a cena da empresa do que a tropa, neste caso. Porque é muito mais probabilidade de tu num sistema hierárquico tens uma pessoa de cima a foder-te o esquema todo. Ou seja, tens uma pessoa acima de ti que é incompetente e essa pessoa ser incompetente e isso influencia diretamente do teu trabalho e tu não podes fazer nada sobre isso do que estares numa empresa. Também acontece. E uma pessoa acima de ti ser incompetente e de foder o trabalho todo porque lá está e não é só uma pessoa, são várias. Percebes? Também acontece. Percebes o que eu quero dizer? Imagina, tu tens um gajo que é comandante só porque, eu acredito que isso não seja possível, mas pronto. Um gajo que seja superior em termos militares só porque sim. E o gajo não percebe um cu de informática, meu. Mas o gajo é que te diz como é que tu has de fazer o teu trabalho. Também tive. Também tive. Pronto. E isso não é frustrante a algum ponto? É um bocado. Mas eu, por exemplo, lá está, tem tudo a ver... É um bocado... A cena não é o militar em si, nem a militarização em si. É a forma como as pessoas lidam umas com as outras. Eu, nesse sentido, fui muito sobretudo porque tive uma secção fantástica, pessoal fantástico. Sim. E quando tive essa situação com esse superior, eu... Ah, tens de fazer assim, 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 assim. A única coisa que eu fiz foi simplesmente recuei e disse, Sr. Tenente, quero fazer você. E acabou a conversa. Pronto. Estás a perceber? E o gajo não quis. Porque não sabia. O gajo não quis. Exato. Pronto. Apá, a realidade é esta. Eu vou te explicar. A nota tem que saber. Manter o respeito, fazer as coisas sem faltar ao respeito. Claro. Posso falar? Sim. Força, Dani. Eu aí, nessa questão, eu acho que já não é problema da hierarquia em si, mas sim de uma cena mais externa que tem a ver, tipo, com a filtragem como crias hierarquia. Eu vou te dar agora um exemplo um bocadinho diferente. Sim. Tu nasces numa hierarquia. Tu quando nasces, opá, na maioria das pessoas, nem todos os casos são assim, tu tens uma mãe, tu tens um pai, tens uma família, tens irmãos, tios, primos, certo? Sim. E tu não tratas ele, penso eu, que não tratas eles todos da mesma forma, certo? Epá, depende da forma como a tua família te faz esse... Certo. Mas eu acho que falando pela maioria, eu acho que, por exemplo, não falas da mesma forma, ou não tratas ou não lidas um irmão... Um irmão do que um pai. Exatamente. Estás a perceber? Ou seja, tu, de certa forma, a hierarquia é uma coisa presente em ti desde sempre. E eu acho que é uma boa maneira, tipo, como as cenas funcionam. Agora explica-me uma coisa, David. Tu há bocado estavas a falar da praxe. Tipo, em que é que tu achas que a praxe não ajuda? Não ajuda, não. Eu nunca disse que não ajudava. Não, não. Tu disseste qualquer coisa em relação à praxe que eu não percebi. Eu estava a dizer em relação à praxe porque há... O que eu falei em relação à praxe é que nota-se, eu já assisti a três... Eu estou no segundo ano do meu curso atual, mas já tive um ano no outro. Eu já vi três anos de calouros e vi três anos de evolução, digamos assim, do pessoal a agir completamente diferente num caminho, tipo, mau. Ou seja, cada vez agiam pior em relação aos trajetos. Ou seja, mais falsas de respeito, tipo, o pessoal não cooper tanto com aquilo que lhe dizem. Digamos, tipo, que a mensagem é passada da mesma forma, mas cada vez as coisas entram pior nas pessoas. Tipo, eu no meu tempo, mal me disseram, por exemplo, quem é que era o Magno Consílio ou o Dux. Mano, eu já olhava para a pessoa de outra forma, mesmo quando ela estava, digamos, fora de praxe. E na rua, tipo, normalmente, e tipo, um gajo até fica naquele... E pá, será que eu falo com ele ou não falo? Percebes? Tipo, era uma intimidade diferente do que o pessoal... Mano, hoje, as calouras, tipo, nas duas primeiras semanas de praxe, mano, pareciam já a melhor amigas do pessoal que tu... Mano, sério, cenas, tipo, que eu fico... Eu estou ali cada merda no chat que até me está a fazer apetecer amputar um braço. Malta, é assim, a questão é a seguinte. Vocês devem conhecer um exemplo de uma praxe ou duas ou três, ou o que vocês conhecerem no vosso meio ou o vosso seio ou whatever. Eu conheço vários exemplos de várias praxas. Porque tenho colegas em várias faculdades, sempre estive, pelo país inteiro, e conheço exemplos bons e maus. A praxe não é uma cena má. Não é. O que é mau são as pessoas que lá estão. Portanto, pode haver pessoas estúpidas, como o caralho. Estão a ver? Em todo lado existem. Acredito que também existam na tropa. Portanto, não é só na praxe. É em todo lado. E o problema é, quando tu dás um poder a uma pessoa que é estúpida, a pessoa vai exercer esse poder de forma estúpida. Se tu dás um poder a uma pessoa fixe, essa pessoa vai exercer o poder como sabe e como faz bem. Portanto, eu vou-vos dar um exemplo. Eu, quando entrei na faculdade, eu era um puto estúpido como o caralho. Era mesmo estúpido. E era estúpido devido a anos de empowerment, estão a ver que eu o tive, por fazer rap e as pitas gostarem de mim. Percebem o que eu quero dizer? Eu tive anos de decisão. E os meus anos de decisão fizeram-me mal à cabeça. Percebem? Portanto, eu era um gajo cheio de mania. Eu tinha 18 anos ou 19, quando entrei para a faculdade, e tinha mania como o caralho. Era um puto estúpido. Mesmo estúpido. Que achava que ninguém me podia fazer e dizer nada. Eu entrei na faculdade, e em dois dias a minha atitude teve que mudar. Eu não me virei para trajados e me comecei a dizer vai para o caralho, não me fazes essa merda. A menos que os gajos me fizessem uma coisa que fossem completamente contra aquilo que eu achava lógico. Percebem? Ou que merecia ou humano. Percebem? Eu não me ia revoltar. Eu tive durante a praxe, e a praxe na minha faculdade é super soft. Super soft. É tranquila. É uma praxe... Eu não sei como é que é agora. Vou ser sincero. mas pelo menos na minha altura era. E foi das melhores merdas que eu tive na faculdade. A praxe foi literalmente das melhores merdas que eu tive na faculdade. E isso que tu falaste agora, por exemplo, praticamente é o que acontece no início da tropa. Claro! Claro que sim! Acredito. E podes ser o gajo com maior mania da terra. Que vais perder lá ali. Provavelmente. Mas e depois quando sais de lá? Percebes? Ou atira-te. Ou quando ganhas poder, mano. Porque imagina. Isto é o problema. Não ganhas. Podes ganhar, meu. Imagina na tropa. Se tu sobes de patente. E és um atrasadinho. Não te vai dar vontade de fazer aos recrutas aquilo que fizeram a ti. Não sobes para ir além. Não sobes para ir além. Não é? Sim. Nem todos vão dar recruta. Nem todos são chefes. Nem todos são... Seja aquilo que pôr, não é? Óbvio que há alguns que escapam. Como também tens alguns duques que escapam, não é? Pronto. Epá. É o que eu te estou a dizer. Eu fui juiz... Eu cheguei de ser um caloeiro normalíssimo para ser juiz do tribunal de praxe da minha faculdade. Mas quero dizer algo que fazia bem, às reventudes. Epá. Se fosse apanhar ali os mozinhos da recruta, estás a perceber? Epá. Não sei se isso faria bem. Eu não sei. Epá. Eu discordo um bocado. Não sei se eu te encontrar em caso de acontecer alguma coisa. Porque para mim tu tens a recruta durante a tua vida toda, meu. Só quem não quer é que não muda. Percebes o que eu quero dizer? Tipo, tu vais sempre apanhar o mesmo que apanhas na recruta. Tu apanhas noutros sítios, meu. Tu ao longo da tua vida vais sempre ter que engolir sapos. Percebes? Sim, mas ao longo da tua vida tu consegues fugir de uma forma que tu não consegues... Não necessariamente, meu. Se tu quiseres arranjar um emprego, tu tens de te sujeitar à regra do teu patrão. Ou não. Ou vais-te embora e faz aquilo que te apetece. E vives do quê? Do ar? Isto cada um vive com a sua escolha. Estás a perceber? Epá. Não sei se isso... Mas isso lá está, mano. Pois isso são vidas que não... Isso não é uma regra geral, percebes? Gajos que são desviantes da cena normal, do padrão, não são exemplos, meu. Tipo, tu teres meia dúzia de putos que não são nada da vida, não é o exemplo meu. Percebes? Mas pronto, eu estava a usar o meu exemplo para vos explicar a situação. Eu passei de ser um mero caloeiro normalíssimo, tipo, como todos os outros que estavam no meu ano, para ser um juiz de tribunal de praxe da minha faculdade. E fui eleito por uma razão. Eu não era um gajo que andasse a mandar encher. Ou andasse a insultar os caloeiros. Ou andasse a dizer mero... Man, eu era o gajo que estava na minha. Se alguém precisasse de ajuda, vinham falar comigo. Tranquilamente. Ele resolvia os stressos. Quando tinha que me chatear com alguma merda, eu chateava-me com as merdas. Epá, e as pessoas estavam ali e respeitavam-me, pura e simplesmente. Primeiro as pessoas adoravam-me. E depois respeitavam-me, pura e simplesmente porque eu nunca faltei ao respeito a ninguém. E as pessoas gostavam de mim e respeitavam-me porque pensavam, não, o Chi sabe desta merda. O Chi, tipo, leu o código, conhece esta merda bem. É um gajo que, quando é preciso ajudar alguém, ajuda. Quando é preciso, tipo, estar contra alguma coisa, ele está. E as pessoas respeitavam-me, pura e simplesmente, por causa disso. Porque se alguém me desrespeitasse, sabia que também não ia ter o meu respeito. Percebem? Ponto final. Pai, eu tive que ser duro. Eu tive caloeiras que eram atrasadas mentais e que não faziam um cu do que ninguém dizia. Sabem o que é que lhes aconteceu? Não trajaram. Trajaram para ir à benção das fitas, se quisessem. Mas praxar, não praxavam. Na minha faculdade, não praxavam. E eu queria ver alguém ir para a praxe, dizer que ia praxar sem a minha autorização. Não ia. Pai, não ia. E por exemplo, nesse caso... Nem que eu tivesse que dizer aos calores, este gajo não praxa ninguém. Tive que se eles lhes mandar a... Esses caleiros... Hã? Por exemplo, aí... Esses caleiros, por exemplo... É pá, não trajam, estão-se a cagar, estão-se a borrifar a peça merda. Pronto. E se não quiserem, não trajam, estão-se a borrifar a peça merda. E se não quiserem, não trajam, estão-se a borrifar a peça merda. Estes caleiros, se tivessem na tropa, por exemplo... Tinham que lá estar. De dois anos ou três, tinham que lá estar. É pá, mas olha a tira... Tinham que pagar a mola. Eu não sou... Eu não sou... Pá, não... Não sou apologista de obrigares as pessoas a fazer uma coisa que não querem. Estás a perceber? Pá, não sou o meu. Tipo, sei lá... Mano, então... Então tu defendes que a escola não devia ser obrigatória também? É pá, há pessoas que estudam em casa. Estás a perceber? Percebes o que eu quero dizer? A escola não é... Percebo, percebo. A escola até certo ponto não é obrigatória, se tu conseguires justificar a falta de... É... Depende. De caso. 12º ano é obrigatório. Tu tens pessoas... Sim, não... Mas assim é que tu tens pessoas que são autodidatas, meu. Tu tens pessoas que não foram à escola. Nunca disse o contrário. Percebes o que eu quero dizer? Mas... Mas não é... Portanto não é obrigatório. Tu não vais buscar pessoas para irem à escola aprender? Ou vais? Tipo, não vais com um tanque a casa das pessoas dizer não, tens que ir à escola. Se as pessoas não forem, não vão. Certo? Até que ponto é que isso é obrigatório? Percebem o que eu quero dizer? Certo. Mas vamos buscar a casa com o quê? Quem é que vai obrigar um gajo a ir à escola? Eu por acaso não sei qual é a consequência de não ir à escola, mas eu sempre ouvi dizer... Não, não. A consequência de não ir à escola é não arranjaste trabalho. Ponto final. Percebes o que eu quero dizer? A menos que alguém te contrate sem habilitações. A consequência de tu não ires à escola é não teres habilitações. Não é obrigatório tu ires à escola, meu. Tipo, não é obrigatório. Ninguém te vai apontar uma arma à cabeça e dizer vai para a escola. Não, meu. Tipo, se tu não quiseres não vais. Agora tu vais porque sabes que se não fores não tens habilitações. É só isso, meu. Como assim? Como assim? Mas a gente que defende um regime militar também não diz que eles vão te buscar tanque a casa. Isso. Também não é por aí. Quem é responsabilizado? Ouça uma coisa. Vocês podem ir. Vocês podem ir. Podem te buscar. Certo? E se vocês vazarem na escola, pura e simplesmente, obrigam-vos a estar lá? A segurança social vai-te buscar a casa e vai-te obrigar a estudar se for escolha da pessoa. Se for um miúdo que não queira estudar. Tu vais trancar um gajo numa escola, meu. Percebes? Mano, se for um gajo que não queres ao regime militar, também não lhe vais dar um tiro. Claro que não. Mas ouve uma coisa. A segurança social responsabiliza os pais, certo? Não é a criança. Se a criança não quiser estudar. Se a criança não acreditar no modelo de... É retirada aos pais. Pá. Point taken. Não estuda, não tem emprego. Eu acho que é essa a consequência. Mas não é a ser retirado dos teus pais, meu. Mano, e não vais ao regime militar, não tens tipo... Porque conheçam lá. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Digam-me uma coisa. Eu percebo. Mas espera aí, Devin. Antes de falar. Pode ser retirada. Agora vamos ver uma coisa. Vamos ver uma coisa. Vou-vos fazer esta questão. Vou-vos colocar esta questão. Se for um gajo filho de pais ricos. Acham que alguém é retirada aos pais. Por não ir à escola. Imaginem que uma criança... Não, mas aí já estás a ir para outros caminhos. Não estou. É igual. Sabem porque é que isso funciona? Essa cena do ser retirado aos pais. Funciona. Sabem porque é que é retirado aos pais? Porque são pessoas que não têm condições para manter aquela criança. Percebem? Porque se for de uma família abastada eu quero ver qual segurança social é que vai lá retirar a merda do... Não vais à torca... Acho que isso era quase outro tópico. Pronto. É igual. Não vais, meu. Isso tem muito que se lhe diga. Não te... Agora... Voltando ao tópico. Acho que a importância... Não é outra cena. É exatamente o mesmo que vocês... Vocês estão-me a dar o argumento. Vocês estão-me a dizer. Txi. Se não fores à escola, a segurança social vai-te buscar a casa. Não vai. Se tu fores de uma família de classe média alta não vai. Portanto isso não existe. É obrigatório. Mano mas aí já estás a falar de outras questões. Tipo... Imagina que agora suponhamos um cenário onde o regime militar era obrigatório. Vá, digamos só a recruta. Uma família com as mesmas posses... Se houvesse um filho que se recusasse também a ir ao regime... Pagava em nenhum. Exatamente. Também não devido disso. Era o que acontecia antes. Acho que uma coisa não está em causa. Eu usei... Acaba lá. Quando acabares acho que é importante deixar de ter uma salvaguarda. O argumento que tu usaste há bocado para defender a praxe... Acho que posso utilizá-lo também para defender a hierarquia. Ou seja, o problema não é do sistema, mas sim das pessoas... Das pessoas, exatamente. E da filtração como tu colocas e as lá. Tal e qual. Eu acredito. E sou completamente de acordo. Eu acredito que se tu tivesse esse regime... Ou se calhar então algo melhor e algo mais cheio. Tipo... Não sei. Uma espécie de ensino, mas para mais tipo para a tua educação do que propriamente ensino como é a escola que a gente a conhece. Acho que isso resultaria melhor que por exemplo com o regime militar. Eu falto em algo... Eu apoio o regime militar no sentido... Nas condições que aquilo que a gente tem hoje, percebes? Sim. Eu acho que falta algo fora a educação que tu recebes em casa. Por se calhar ali... Mano, eu só vejo uma justificação. Queres que eu te seja sincero? Eu percebo aquilo que vocês estão a dizer e entendo os vossos argumentos. É assim como eu também entendo a tu. Lá está a cena de ter dito que... Pronto. Eu entendo os vossos argumentos no que toca à formação e etc. E pá, e a criação do sentido de obrigação e de responsabilidade e etc. Pronto. Eu percebo isso. Estás a ver? E percebo os vossos argumentos e concordo em parte com eles. Agora, vou-te ser o mais direto e sincero possível. Eu não acho que seja preciso... Estás a ver? Tu teres um serviço militar obrigatório para... As pessoas... Peraí lá. Peraí só um bocadinho. Peraí. Peraí. Deixa-me acabar. Os novembro. Obrigado pelos 16 meses, mano. Tem que haver imagens, mano. Obrigadíssimo, mano. Ganda Tebas, mano. Peraí lá. Já vou explicar. Estava a acabar. Portanto, eu não acho que seja preciso... Estás a ver? Tu teres um serviço militar obrigatório para existirem pessoas com o sentido de obrigação e com o sentido de responsabilidade. Tu consegues obter isso de outras formas. Certo? Sim. Não. O Rioave não está 2-2. Não pode ser. Tá? Devia ter apostado no empate. Se tiver... Devia ter apostado no empate. Foda-se. Tinha ganho boé da dinheiro, meu. Aia, com o caralho. Tinha ganho tanto guito se tivesse apostado. Já foi. Mano, se o Rioave ganhar, puto. Eu ganho boé da guito. Se o Rioave ganhar, eu ganho boé da guito. Mano, eles têm que marcar outro golo. Eles têm que marcar outro golo, meu. Mano, eu vou gozar tanto convosco, meu. Tanto convosco que se o Rioave ganhar, puto. Mano, desculpem, guys. Escutem lá. Força. Obrigado, meu. Aia, se o Rioave ganhar, eu ganho boé da guito, meu. Fico muito contente. Bom, anyway. Força, obrigado, Lúcio. Anyway, eu estava a explicar. Portanto, point proven. Eu acho que tu podes obter esse sentido de responsabilidade e obrigação de outras formas. Tanto que há pessoas e jovens hoje em dia que têm esse sentido de obrigação e responsabilidade e obtiveram-no não indo à tropa, certo? Sim. Pronto. Até aí, contra facto, são argumentos. Pronto. Aquilo que eu quero dizer é, para mim, serviço militar obrigatório só tem uma justificação. Após eu ter dito isto tudo, para mim só tem uma justificação, que é guerra massificada. Se não existe, não há sentido. Que é, antigamente, imagina, antigamente, tu podias-me dizer assim, tchi, em 1945 faria todo o sentido de teres um serviço militar obrigatório. Porquê? Porque precisávamos de mandar milhares de gajos para irem lutar, estás a ver, num conflito daqueles. Hoje em dia, não precisas, porque a guerra já não se faz da mesma maneira. Não concordo, mano. Não concordo. Por isso é que eu te digo assim, e por isso é que é importante ter uma salva errada. Já, antigamente, no tempo dos nossos pais e por aí fora, a tropa era obrigatória, mas, por exemplo, se tu fosses para a universidade, não ias à tropa. Ah, sim, é verdade, sim. As coisas, acho que quando falamos em tropa obrigatória, principalmente nos dias de hoje, as coisas também devem de ser adaptadas. Mas estás a ver, oh Atira, então como é que tu ias solucionar isto? Queres prosseguir estudos para a universidade, pá, não tens necessariamente que ir à tropa. Então, pronto, então tu defendes um serviço... Então deixa-me ver se eu prossegui. Eu defendo sempre tudo com conta-peso e medida. Defendo, acho que fazia bem a toda a gente. Mas espera, Atira, calma. Tu defendes, imagina, serviço militar obrigatório, exceto se prosseguires estudos para a universidade. Correto? Não é. Como em tudo, eu defendo as coisas com conta-peso e medida. Defendo a tropa obrigatória porque nós precisamos. Nós precisamos. Sim. Um país, Portugal, precisa. Porque tens poucas pessoas para manter a nossa... Pá, mas porquê que achas que tens poucas pessoas para manter? Se calhar porque as pessoas não querem. Aliás... Percebes a atividade. As coisas também vão ser reorganizadas. Tens demasiados generais e tens poucos cabos. Mas isso é outra história. Não é? Tens poucos. Mas... Mano, mas agora vou expor a minha cena. Que é... Imagina que tu conseguias ter o serviço militar obrigatório. Tipo, implementar isso em Portugal. E tinhas, pá, milhares de pessoas a ir fazer a recruta. Certo? Durante seis meses. Sim. Em que é que isso ajudava Portugal? E explica a minha cena. O caso da Rússia se passar dos cornos e querer invadir a Europa, em que é que tu, Portugal, contribuías, estás a perceber, para isso não acontecer? Tens pessoal com o mínimo de treino para ser chamado para as fileiras. É pá, mas ó, tira-te. Ok. Quando tudo o resto for com o caralho... Eu vou por isto de outro prisma. Se tu entrasse em guerra com uma cena... Com uma potência qualquer... Com qualquer outro país, meu, na verdade. Se tu entrasse em guerra com qualquer outro país europeu ou... Imagina que tu entravas em guerra com Espanha. Tu achas, legitimamente, que Portugal tinha alguma hipótese em termos de poderio militar contra a Espanha? A Espanha não é um bom exemplo porque todos pertencemos à NATO. E aí... Pronto. Exato. Certo. Tudo bem. Mas então qualquer outro país. Percebes? Porque tu, neste momento, estás na sombra da NATO. Ou seja, Portugal não é um bom exemplo. Estás a perceber? Sem dúvida. Mas nós também damos muito apoio à NATO. Atenção. Claro que dás. Claro que mandas militares especializados para a NATO. Para que é que has de mandar cepos para a NATO? Percebes? Quando já há cepos que chegam para ir para a NATO de outros países. Entendes o meu ponto de vista, meu? O que é que Portugal, um país tão pequeno, com tão poucas pessoas, vai fazer de diferente? Pronto. Mas é isso. Aí entra a parte da reestruturação das Forças Armadas. Tu, por exemplo, nesse sentido, não precisas tanto de militares... Mas eu também te digo uma coisa. Exato. Tu estávias-me a falar de fileiras. Hoje em dia... A guerra já não precisa de militares, meu. Tu não mandas pessoas à balda, meu. Tipo, para a guerra. Não, mas precisas de pessoas especializadas. Claro! Então, em que é que achas que a recruta ia ajudar-na em defender este país? Isso é que eu te digo. Nesse sentido, aí estamos a entrar na parte da reestruturação das Forças Armadas. Tu não precisas de tanto exército, por exemplo. Porque tu não tens tanto território em terra. Sim. Mas precisas de uma marinha melhor e de uma força aérea melhor, por exemplo. Exato, mas isso é investimento em termos monetários, oh, atira-te. Exato. Mas, em todo o caso, para uma boa marinha e uma boa força aérea, precisas de ter bons militares. Estás a perceber? Ok. Certo, oh, atira-te. Correto. Mas eu agora vou te dizer uma coisa. O ponto devia ser obrigatório, não é? Vamos arranjar... Sei lá, precisamos de... Sei lá, cinco mil pessoas. Sim. Sim. Vamos arranjar cinco mil pessoas. É obrigatório. Temos as cinco mil pessoas. Depois começam só a fazer uns diazitos. E vão. E ficam de banco. Se fizer falta. Se houver guerra, são chamados porque têm o treino mínimo. Estás a perceber? É que já estivés com aquela formação mínima. Então vais obrigar aquelas cinco mil pessoas a ir à guerra contra a vontade própria só porque fizeram um serviço militar obrigatório que lhes foi imposto. Estás a perceber aquilo que ele quer dizer? Tu não achas que... Oh, atira-te. Eu vou te perguntar. Espera lá que o Isocó está todo mamado outra vez. É. Espera lá. Já está melhor, acho eu, não está? Está a me ouvir bem? Eu acho. Sim, sim, sim. Espera lá, deixa-me só acabar. Eu ia te perguntar, oh, atira-te. Tu achas que é melhor teres menos militares com vontade de estar ali? Estás a ver? Ou ter mais militares contra a vontade de estar ali? Acabas sempre por ter opção. O Porto impatuado... Deu a mesma maneira que tens o dia da defesa nacional agora. Sim. Que a malta só vai lá passar um dia e mamar um almoço muito ruim. Sim, sim. Que é mesmo... É mesmo isso. É igual. Sim. Mas não tens mais nada só de informação do que é que há, o que é que se faz, blá blá. Não é? Mas se em vez disso tiveres uma coisa um bocado mais exigente, mais completa, não é? Pá, fazes o mínimo de recruta e depois, é pá, queres seguir estudos? Queres para a Universidade? Queres a nossa formação da tropa ou queres seguir estudos? Para a Universidade? Pronto, vou à vontade. Pá, passas os seis meses, vais-te embora, fazes a Universidade, fazes aquilo que tu quiseres. Ou continuas a ter a formação militar, mas já estiveste... Mas, ó, tira-te. Agora pergunto-te-o. Aqueles que querem... Também estás a perceber o que tu queres. Tipo, eu vou-te tentar explicar... Eu vou-te tentar... Para tu perceberes aquilo que eu estou a tentar dizer é... Tu deste-me um argumento. Ou deste-me uma cena que as Forças Armadas em Portugal necessitam. Nomeadamente a Marinha e a Força Aérea, não é? Tu disseste-me que a Marinha precisa de mais militares, tipo, competentes. Certo? Isto bugou um bocado, mas sim. Pronto. Agora pergunto-te-o. Eu acho que isto não está alagado, não está? Não, não, não. Está bom. Agora está bom. Agora pergunto-te-o. Tu achas que puxando mais pessoas para aquela... Imagina, obrigando pessoas a fazer a recruta, tu ias ter mais pessoas interessadas em lá estar, competentes, estás a ver? Do que teres a propaganda que já tens atualmente, estás a ver? Porque tens muita propaganda militar em muitas cenas, meu. Tipo, até na Games Week os militares lá vão fazer demonstrações. Mano, eu acho que mais vale tu teres mais propaganda militar e teres mais malta a ir de pé, pá, pelo seu próprio pé para lá, a dizer, não, eu quero ser militar, do que obrigares não sei quantas mil pessoas a fazer uma cena, ou milhões de pessoas a irem a fazer em recruta, para depois teres meia dúzia de gatos pingados que dizem que querem lá ficar, que é o que se passa hoje em dia, meu. É isso que se passa, estás a perceber? São dois cenários um bocado diferentes. Um é o cativares pessoal, não é? Que faz falta de facto. Sim. Outro é não teres pessoas, se rebentar uma guerra, não tens pessoas para defender o teu país. Mas ó, tira-te, mas és tu português que vais defender isto, meu? Tu acreditas piamente que se rebentar uma guerra és tu português que vais defender Portugal. Se não foste a defender o teu país, quem é que o defende? Sabes o que é que vai acontecer a Portugal, se houver uma guerra? Depende com quem for, obviamente. Mas se houver uma guerra, isto desaparece, meu. Como qualquer outra merda. Orientes as rações como fizeste com o Ita? Já não é mau. O Zé Turo nesse aspecto é muito amanhoso, mas... Mano, a questão aqui é a seguinte, desculpa lá estar a interromper. Sim. É mesmo, obrigado pelo sub. Desculpa. Sim, continuo. Na boa. Se por um lado, ok, eu acho que as pessoas identificam automaticamente tipo militar com guerra, e eu acho que isso é errado. Aliás, e cada vez há de ser mais, porque lá está. Hoje em dia a mão de obra, digamos, humana na guerra é cada vez menos necessária, por causa da tecnologia. Pois é, exatamente. É isso que eu estou a dizer. A guerra já não se faz como antigamente. Não se faz. Isso aí, estou a concordar contigo porque acho que não são os militares, digamos assim, propriamente, o número. O facto deles... Que vão fazer tu ganhares a guerra. Claro que não vão. Claro que não vão. Por outro lado, eu acho que o regime militar, mano, também é muito... Tu achas que os NRs são necessários em Portugal? Claro que são, mano. A Guarda Nacional... Claro que sim. Os NRs são militares. Eu sei que são militares. Eu sei que a Guarda Nacional Republicana é militares. E aí que eu queria chegar que tipo, o regime militar, mano, não tem que ser virado... Para a guerra. Eu sei. Mas eu disse isso. Exatamente. Eu quando vos disse que era contra a militarização, eu estou a falar deste tipo de militarização. Ok. Porque eu disse logo ao início que achava que era necessário, estás a ver, a existência de militares para outro tipo de coisas, mano. Para operações de salvamento, para, pá, a defesa do país, não no sentido da guerra, mas no sentido em que, pá, por exemplo, atentados ou outro tipo de merdas, estás a ver? Não precisa de haver militares. Agora, não precisa de haver um número de barda de militares, meu. Percebes o que eu quero dizer? Deve estar a dizer-lhe, o que eu tenho a tentar dizer também, é que as coisas... Não como antigamente, que ias porquias e porquias e acabou, não é? Sim. Mas as coisas devem de ser feitas conforme os tempos em que vivemos agora e de forma equilibrada, não é? Então, ó Tira-te, aquilo que tu propões, aquilo que tu defendes não é um serviço militar obrigatório, mano. Não, eu defendo um serviço militar obrigatório... Pá, pelo menos que se passe um bocadinho e que se conheça o que é... Toda a gente conheça o que é o meio. Pá, quem diz seis meses, diz dois ou três meses, mas que tenham aquele mínimo de treino. Mas agora pergunte-te, ó Tira-te, imagina, tu vais estar a roubar dois ou três meses pontos da vida de uma pessoa que podem estar a ser aplicados naquilo que aquela pessoa quer fazer, em vez de... Pá, mano, eu... Pá, imagina, se tu me disser assim, toda a gente... Eu percebo... Ouve... Diz isso de chuva. Eu ia dizer, tipo... Mano, eu entendo que hajam pessoas que não têm nada para fazer da vida e que esses dois ou três meses de recruta lhes fosse fazer boeda bem. Mas depois tens N exemplos de pessoas que são super proativas e que têm montes de merdas para fazer e em qual dois ou três meses iam prejudicar... Mano, eu se ficasse dois ou três meses sem se trimar... Não acho, mano. Mano, eu ia com o caralho, puto. Tu tens noção que o meu trabalho ia com o caralho? Eu ia fazer bem, meu. A mim não ia, puto. De certeza, estás a ver? Puto... Ia estar a receber a mesma, meu. Da onde? O quê? Eu não acho. O serviço militar é obrigatório. É pago. Sem receber dinheiro nenhum. Certo. Mas, ó, tira-te. E depois... E a minha fanbase? Que ia cuspar-te, mano. Mano, mas se isso fosse uma coisa recorrente, ok? Se as pessoas soubessem que tu ias estar esse tempo fora... Sim. Elas saberiam que tu ias ter um ponto de retorno. É meio que tu fizeste uma pausa para fazeres aquilo... Mano, só se eu fizesse trim... Ou seja... Só se eu fizesse trim na tropa. Mano, se fosse uma cena corrente, uma cena comum... Não, não se trata de fazeres trim na tropa. Eu estou a gozar, eu estou a gozar, meu. Mas imagina assim, tu precisas de manter... Eu percebo que tu precisas de manter... De seres... Manter as streams todos os dias, etc. Para manteres aquela fanbase e, tipo, horário e rotina. Mano, e nem sequer é o ordenado só, estás a ver. Sim, não, não. Estou a falar disso. É a tua... A tua ambição. Percebes? O editor já és mais do que criado. Como assim? A ti já não se aplicava, por exemplo. Ah, sim, eu sei. Mas a miúdos, sim. Mas ouve lá, tu tens miúdos que se teriam em mão. Percebes? Mas... Imagina isto, atira-te. De perder 3 ou 6 meses. Atira-te. Vou-te explicar. Tens atletas de alto rendimento com 16 anos. O que é que fazias nesses casos? Gajos que precisam de treinar. A toda a hora. Nesses casos são abertas as sessões. Ou seja, são dispensas... Não, não concordo. Não concordo. Lá está. Não é serviço militar obrigatório. É serviço militar adaptado a algumas pessoas que precisam de... Não, não, não. Eu acho que eles deviam ir também. Eu acho que eles deviam ir também. E eu acho que não seria esse tempo que tu... Mano, eu percebo a tua cena de, por exemplo, tu defenderes, digamos, a liberdade de gosto pessoal, certo? E, por exemplo, uma pessoa que gosta de artes, mano, não tem que estar a estudar matemática. Eu percebo, tipo, uma pessoa que gosta, sei lá, de uma cena mais diferente não tenha que ser obrigada a um regime militar. Mas eu acho que não é o pequeno tempo que as pessoas estão lá. Que, aliás, acaba sempre por ser uma experiência boa, tipo, contribui para o teu desenvolvimento pessoal, certo? Eu não acho que seria isso que faria a diferença, tipo, os dois aos três meses que perto. Sinceramente. Não, eu concordo. Eu concordo. Num caso de um atleta de alto rendimento faz-me, eu acredito. Mas, compreendo o ponto de vista do TGI, e esses são casos muito raros e não iam fazer muita diferença. Por exemplo, um atleta de alta competição acaba por já viver num regime quase tão militarizado. É essa pessoa, por exemplo, talvez possa ser diferente. Eu até concordo com uma exceção em certas situações, por exemplo, nesses casos. Mas, tens atletas de alta competição, tens, com 16 ou 18 anos, não tens assim tão horrível. Mano, mas tu não consegues estar num regime, tipo, ter tempo para continuar os teus treinos? Um atleta de alta competição não treina 8 horas por dia. É pá. Não. E, aliás, quando estás a fazer tropa, faço... Aliás, o meu ponto de vista é que estás a fazer exercício físico. Eu acho que seria... Eu me fiz num artigo sobre um... Mano, atletas de alta competição se for preciso de treino a mais de 8 horas por dia, meu. Sim. Andava até creindo de problema. Ah, conheces algum puto de 16 anos que treino mais de 8 horas por dia? É pá. Eu conhecer pessoalmente não, mas tenho a certeza que existe, meu. Conheces alguma história? Sequer? É pá, ah, meu. E saca! É que eu acho que isso é um bocado o... Pronto? Sim, mas... Eu aí, cumprindo os dois pontos de vista, acho que não fazia mal nenhum, mas... Compreendo que há situações em que... Ah, sim, em esportes tens. Mas em esportes... Eu não estava a falar de esportes. Mas sim, em esportes tens miúdos que têm 16 anos e treinam mais do que 8 horas por dia. Claro que sim, mas... Tá bem, mas... Isso até eu conheço pessoalmente. Isso até é... Sabes que eu gosto muito de jogos de computador, e gosto muito de... Aliás, a minha vida é passar em frente a um computador, Seja a jogar, já fazia aquilo que for. Sim. Mas... Seis mesinhas de pausa... Do computador e dos jogos, não te quis fazer mal. Nada. É pá, era a mesma merda, meu. Tipo, tu... Imagina. Eu, o Chico... Vou te dar um exemplo do Chico. Ias mexer o rabinho, ias correr um bocadinho, fazer umas flexões... É pá, mas... Sim, mano. E tu... O problema é... Queres mexer o rabinho, queres fazer flexões, vais ao ginásio, mas não precisas ir à tropa para fazer isso, mano. Percebes? Mano, mas a questão está tipo no regime e na disciplina, mano. Olha, estava a dizer... Mas qualquer um desses gajos que faça um treino de e-sportes tem regime e disciplina, meu, senão não são ninguém. Percebes o que eu quero dizer? Mano, mas... Mas não é uma cena instruída, tipo... Mas tu não precisas ir à tropa, homem, para teres essa instrução. É isso que eu estou a dizer. Tipo, isso não precisa de ser feito através de vias militares, meu. Tu tens tantas outras maneiras de conseguires instruir uma pessoa, meu. Tanto o exemplo é que o serviço militar obrigatório foi habilido há anos atrás e tu continuas a ter montes de pessoas que são bem instruídas e bons profissionais. Claro. Não digo o contrário, mano. Aliás, eu acho que sou um exemplo disso, tipo... Claro. E nem sequer passei por um regime militar, percebes? Estás a ver? É isso, meu. Mas eu sinto... Mas quem? O meu, o Shimiobi? Não estou a perceber. Como é que é, Otaku? A partir do momento em que o teu dinheiro vem de estar seis horas mais na presença de jogar não vais a dedicar disso? Claro, meu. Claro que não. Eu também acho que não, meu. Mas o problema é que ninguém está a pedir para abdicares disso, mas tipo assim que fazes meio que uma opção... Olha, olha o Dolo. Olha o que o Dolo está a dizer. Eu tenho 14 e treino cinco horas por dia e tenho ténis de mesa e aprendi a ter respeito pelos outros. Pronto. Mas lá está. Pronto. Vai dar quase o mesmo sítio. Porque esse pessoal que é, digamos, a tanta competição, que há de ser uma minoria, acabam por adquirir a disciplina que adquiriam certamente no regime militar, de outros meios, percebes? Ou seja, é meio que uma alternativa. Sabes o que é que eu te digo que faz muito mal aos miúdos? Oh, oh, digam-me só uma coisa vocês dois. Digam-me só uma coisa vocês dois. O que é que vocês acham que é a principal causa para os miúdos hoje em dia serem assim? Tipo, estão... Ok. Sim. Claro. Sem dúvida alguma. A educação que levam em casa. Eu acho que é o pilar. Tipo, não há outros pilares que querem. Eu acho que é tipo a base. Jardim, obrigado pelo sub, meu. Thank you very much, meu. Muito obrigado. Thank you, dude. Obrigado. Portanto, é os pais... Para mim, sabes qual é que é a principal causa? Qual? Influencers. Eu não acho. É? Eu não acho porque eu acho que com uma boa educação ou com uma educação adequada... Em casa? Os pais conseguem... Oi? Não sei se... Mano, sabes o que é que eu assisti? Eu já assisti muitas vezes, meu. Pá, também por falta de... Estou a lagar, não estou? Ah, o discórdio está um bocadinho mal. Ah, peraí. Por isso é que eu parei e não morro desse dinheiro. O Leon ganhou. Ah, já está, Jardim. E 60€, puto, no meu bolso. Estás a ver, mano? Fortíssimo. Obrigado, Jardim. Sim, é lindo. A única coisa que fazem na faculdade é festas e ficar cegos. E sabem o que é que eu agora vou fazer? Eu vou sacar 50 paus do Betilt e vou lá deixar 13€ e vou apostar esses 13 em coisas certas. E vou ganhar dinheiro assim. Puma, 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 puma. Puma, puma. E depois começo a tirar e a pôr. Puma, puma, puma. Estão a ver? E é assim que se ganha aqui. Quando isto te melhora dias para eu acabar o meu raciocínio, fechou? Isto está um bocado lagado. É, está. Eu apareço-me aqui e vou depois se consegue optar. Pois não. Estava a ver onde é que eu podia sacar isto. Acho que está melhor agora. Ah, acho que já voltou. É. Pronto, estava a dizer. Eu acho que uma educação adequada, tu consegues controlar a forma como és influenciado. Tanto na escola como na internet ou o teu ídolo, etc. Sim. A partir do momento que os pais dão um telemóvel para os putos e deixam os putos a virem no controlão aquilo que eles veem, os influencers ganham poder. Ponto. Pois, ou seja, a culpa, imagina, até certo ponto é falta de educação em casa dos pais, certo? Mas depois passa a ser outra cena. Que é, os miúdos veem aquilo que eles querem. Mano, eu ontem assisti uma coisa, estava a juntar com a minha namorada, eu acho que ela nem reparou. Amor, ainda estás aí? Eu não sei se ela está aí. Amor? Não está. Porquê que ela não está? What the fuck? Vou-lhe ligar. Entriga-me. É algo que curto tanto ver esta cena. What? Pronto, whatever. O que é que eu ia dizer? Estavas a falar do que viste com ela? Ah, sim. Estava com a minha namorada e vi uma cena, tipo, tinha um puto a jantar atrás de mim. Tipo, basicamente, o puto levantou-se a meio de jantar e começou a dizer, quero telemóvel. Quero telemóvel. Quero telemóvel. Mas o miúdo, tipo, três ou quatro anos, meu. Quero telemóvel. Quero telemóvel. Quero telemóvel. Quero telemóvel. E eu a pensar, tipo, foda-se. E o pai ia dizer, comes primeiro e depois tens o telemóvel. Comes primeiro e depois tens o telemóvel. E o miúdo continuava. Quero telemóvel. Quero telemóvel. E não comeu o meu. E não comeu. Portanto, mano, os putos hoje em dia não acham agarrados àquela merda. Mas eu acho que o pai fez bem. Mano, mas... Se o pai depois, mais tarde, lhe foi dar o telemóvel. Epá, não sei. Eu acho que se por um lado fez bem, por outro lado não fez bem porque... Mano, lá está. Tu tens de ter um certo, digamos, castigo para uma ação tua. Eu vou-te dar um exemplo. Tu há bocado te referiste. Na tua faculdade, aquelas caloeiras foram desrepeitosas e tudo mais, não trajaram. Sim. E agora dou-te um exemplo mal que acontece na minha. Eu tenho caloeiros que são maus caloeiros, que não respeitam, não seguem as regras e a hierarquia e tudo mais, mas não há esses castigos. Percebes? Eles chegam ao final. Agora vem o jantado de caloeiro e o enterro e tudo mais. E eles vão estrajar porque ninguém chega lá e diz. Não. Ou seja, para o ano, vai ser essa mensagem transmitida e vai ser pior ainda, mano. Percebes? Não, mas pera lá. O que é pera lá? Pronto, tu disseste que o pai não lhe deu o telefone, certo? E acabou por aí. Em relação à praxe, estavas a dizer... Sim. Pronto, mano. Eu estava-te a dizer que os caloeiros na minha praxe, mano, tipo, se eles não forem insidos na paz, se eles não respeitarem as pessoas e tudo mais, eles chegam ao final agora do ano e trazem à mesma e têm os mesmos direitos que todos os outros que foram bons caloeiros. Mas isso não é fixe, mano. Percebes? Isso não é fixe. Pois não, pois não. Por isso é que eu estava-te a dizer. Eu acho que é necessário acontecer o que acontece na tua, o tal castigo. Chegares lá e dizes que não. Mano, aquilo não é um castigo. Aquilo é uma exposição da praxe, estás a perceber? Exatamente. Eu não era brando. Imagina, eu era muito tranquilo, com as merdas todas e bem tranquilo. Mas, mano, quando chegava à parte em que, tipo, eu já via que não valia a pena, que as pessoas não iam mudar. Eu, tipo, mano, pura e simplesmente, pá, dizia, meu, não é um não trajar, atenção, porque há muita malta que se revolta assim como um gajo diz isto. Não é um não trajar. Porque trajar um gajo pode sempre trajar. É o não trajar. Não tem significado, claro. Pronto. É o não trajar. Porque, tipo, imagina, eu nunca na puta da minha vida ia deixar um gajo que fizesse merda e que não quisesse, um caloeiro que não quisesse fazer um cu na praxe, chegar lá no ano a seguir e passar à frente, não é passar à frente, mas chegarem lá no ano a seguir e começarem a praxar caloeiros, meu. De maneira estúpida. Claro que não. Portanto, eu dizia, mano, pá, não praxas. E se eles não dissessem, era um praxo, então vais ver, então vamos ver. Chegava lá para o ano e dizia. Eu, quando disse trajar, era nesse sentido. E atenção. Eu não tinha poder, né? Eu não ia bater em ninguém. Eu chegava lá e dizia, pá, caloeiros, estão a ver esta pessoa, não estão? A partir do momento em que esta pessoa vos dá uma ordem, vocês cagam. Pá, cagam porque este gajo não pertence à praxe. Pronto. E a partir daí, o gajo... Mano, mas isso é o que define tudo na vida. É o reconhecimento perante os outros, né? O que é que define a fronteira do nosso país? É o reconhecimento que os outros têm? Não, ali é outra cena que não é nossa, certo? Claro. Pronto. E isso é o mesmo princípio. Mas lá está, eu acho que precisa haver uma sanção. Não é só o pai dizer que não lhe dá o telemóvel. O pai tinha que se impor e dizer, não, tu vais fazer isto, isto e isto assim, se não xis. E não é só ameaçar, porque isso ainda é pior. Porque se tu ameaças o teu filho e depois não o cumpres, vai ser ainda pior, porque ele sabe que tu vais ameaçar e não vai acontecer nada, percebe? Agora deixe-me interromper-te. Ok, tio Canhoto, diz-me quantos exemplos é que tu conheces de praxe, mano. É isto que eu quero perceber. Porque imagina, uma pessoa fala sobre uma hipotética implementação de uma cena militar, como fala da praxe. E isto normalmente são pessoas que não fazem a puta da mínima ideia, mano. O que é que é praxe, mano? Eu acho que a praxe tem muito daquilo que é... O serviço militar, acredito? O serviço militar. Acredito, acredito que sim. Claro que é integrar. Claro que a suposta mensagem... O problema é que esta malta é tão mente fechada, mano, que chega ao ponto de acharem, mano, que uma coisa que vêem nas notícias ou ouviram falar de colegas é igual em todo o país, mano. Não é igual em todo o país, meu. Não é igual em todo o país, meu. Não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver. As praxes mudam de faculdade para faculdade, meu. Não tem absolutamente nada a ver, meu. Exatamente. É a mesma merda que is a uma pizzaria, não gostares da pizza e dizeres, olha, a pizza é uma merda. Em todo o mundo, a pizza é uma merda. Acabou. Pá. Se alguém disser, ai, gostas de pizza? Não. Então porquê? Olha, a pizza é uma merda. É uma cena de merda. Não gosto. É má em todo lado. Porque foste a um restaurante e era uma merda. Pronto. É igualzinho, mano. Dizer que a praxe é uma merda porque se foi a uma praxe e não se gostou é exatamente a mesma merda. Pá, agora vou-vos ser sincero. Têm todo o direito. Se chegam à praxe, experimentam a praxe, não gostam da praxe e cagaram, têm todo o direito a dizer, epá, eu não gostei da praxe da minha faculdade. Da minha faculdade. Não é. Eu não gosto de praxe, a praxe é toda uma merda, não sei o que. Não, não é, mano. Não é. Tipo, em todo o país há cenas diferentes. Ponto final, meu. Sim, mano. É para o canhoto. Vai mamar na quinta pata do cavalo. Eu não tenho paciência para pessoas como tu. Da mesma maneira, por exemplo, num serviço militar, numa recruta ou seja aquilo que for, se há alguma coisa que acontece contigo que não gostas, ou que se faça, tu tens os meios adequados para reportar isso, para fazer isso. Ou não é que não o sabe fazer, ou não o faz, ou simplesmente deixa passar a mensagem errada para fora. Claro. E ninguém entende exatamente o que é, ou uma praxe, ou um serviço militar. Mano, mas ó Rick, claro que não, estás a perceber. Mas a questão é essa. A partir do momento em que existe um exemplo, estás a ver, de uma praxe que funcione bem e que seja boa e benéfica para as pessoas que a frequentem, a partir desse momento, aquela prática naquele sítio é benéfica. Ponto final. Estás a perceber? Agora, não digo que a praxe seja boa num todo. Nem se pode dizer, mano. Precisas do que eu quero dizer? Tu não podes dizer que a praxe é boa num todo. Eu sempre que falo de praxe falo do meu exemplo. Sempre. Porque é o meu exemplo. Pá. Vocês reparam que em todas as discussões da praxe há sempre malta que é a favor e malta que é contra. Como em tudo. E depois há malta. A malta que é contra diz sempre ah, vocês são uns carneiros que foram atrás dos outros e não sei o quê e agora vêm dizer que a vossa experiência foi muito fixe. Como se eles fossem videntes, estás a ver? E vissem o passado da outra pessoa, estás a perceber? E soubessem o que é que aquela pessoa passou e quais foram as experiências dela e whatever. E soubessem se aquilo foi fixe para a pessoa ou não. Estás a perceber? Percebem o ridículo que isto é? Tipo, ter malta que duvida da experiência dos outros para dizer, não, tu dizes que a praxe é fixe mas é porque és retardado mental. Mano. Jesus fucking Christ. Ou pior, mano... Eu cheguei a andar trajado na rua e uma senhora de idade virasse para mim. E chamar-te assassino. Ah, exatamente. Tipo, só... Ela nem tem experiência nem ouviu dizer sequer nada. Tipo, vê uma notícia na televisão de uma morte, não sei o quê, meteram praxe ao barulho, pronto, já assimilam tudo do mesmo saco. Percebes? É um bocado triste. É um bocado triste. A dizer-me se eu não tenho a vergonha na tudo mais. Mas pronto... Olha, não sei. Esta discussão já... Já tá, bué... Gasta. Pô, agora já estamos a ir para a praxe. Você não quer falar de praxe, guys. Já falei disso 20 mil vezes aqui. Já chega. Já chega de só a praxe. Sim, a gente não compara a praxe por causa do sistema hierárquico, mas não é para mais nada. Sim, é só por isso, exatamente. Mesma coisa com os jogos é tudo mal. Não. No pouco tempo que estive na praxe fui o pessoal a olhar do lado. Olha, eu vou dizer uma coisa. Na minha faculdade eu nunca vi ninguém a ser posto de parte por não ter ido à praxe. Essa é outra. Nunca. Eu tive amigos meus, tipo gajos com que me dou, tipo ainda hoje em dia, que não quiseram ir à praxe e eu durante o meu ano de caloiro dei-me com eles igualzinho ao que me dei com a malta da praxe. É óbvio que depois ia para os eventos da praxe. E eles até, ouçam, mais do que isto, depois das pessoas não irem à praxe, eu tenho um colega meu, o Diogo, que ia à praxe, mas depois não trajou. Estão a ver? Ou seja, ele não era contra a praxe, mas não trajou. Estão a ver? E tenho um amigo meu, o Neves, que até costumava vir aqui a stream. O Neves não quis ir à praxe, não quis. Contudo, apesar de não participar na praxe, ir aos eventos, tranquilamente, estava lá connosco, na boa. Realitásquez, estava lá o Neves, na boa. Ele era praxado. Pouco. Estão a ver? O Neves trajou? Não. O Neves não trajou. O que é que o Neves fazia? Quando havia merdas de praxe, estava lá o Neves, sem estar trajado. O Diogo, a mesma merda, estava lá o Diogo, sem estar trajado. Na boa, connosco. E alguém ia lá dizer, não, tu não estás trajado. Este segundo ano estás trajado, tu não podes estar aqui. Mas alguma vez, mano. Tipo, alguma vez, puto. Que é que toda a gente caga nisso, meu? Toda a gente caga nisso, legitimamente. Porquê, meu? Agora, é óbvio que há malta que não ia à praxe e depois chegava lá no terceiro ano e em vez de estarem com cinquenta pessoas à volta tinham duas. Mas isso é uma escolha da pessoa, meu. Há pessoas que simplesmente são assim, meu. Pronto. Gostam mais de estar, tipo... Pá, de se darem com uma ou duas pessoas em vez de se darem com uma faculdade inteira. Eu percebo isso, meu. Respeito. Pronto. É por aí. Mas isso é uma cena não. Sim. Para concluir, mano. Defendo o sistema hierárquico, sim. Se bem que a forma como os cargos são atribuídos deviam ser, digamos, de uma certa forma filtrados. E há. Porque há pessoas em posições que não deviam estar que não. Mas isso é em todo lado. É tanto na prática como na cena. E acho que, pá, mesmo que não defenda propriamente o serviço muito obrigatório, mano, eu sinto que é necessário algo rígido na vida das pessoas. Percebes? Eu acho que cada vez as pessoas estão a ficar, digamos, mais... Moles. Exatamente. Mais fraquinhas, mano. Tu vês uma cena... Ai! Vês, tipo, uma formiga... Ai! Não, mano. Calma. Tipo... Sinto que falta um bocado, tipo... Uma cena mais primitiva, mano. As pessoas estão, digamos, florzinhas de estufa, meu. E isso dá-me um bocado de tilt. As pessoas estão florzinhas de estufa, mas isso não é por não terem ido à tropa, mano. Isso é mesmo... Não. Eu não digo que seja por ir à tropa, mas... Nós estamos em 2019, mano. Toda a gente sofreu-me com tudo. Nós estamos no milénio. Estamos no milénio. Eu não sei se vocês já tiveram esta realização pessoal, mas eu tenho. Boa da vez. Nós estamos literalmente no milénio de desculpar e de contra-argumentar e abolir merdas que se fizeram durante dois mil anos. Já pensaram nisto? Nós estamos literalmente num período da história em que tudo o que se fez para trás Estamos a reavaliar e a pensar Não, será que isto é legítimo? Será que os homens são mesmo homens e as mulheres são mesmo mulheres? Será que não existe pessoas que se identificam sexualmente com tartarugas? Estás a perceber? Mano, o ser humano em 2019, neste momento, está-se a questionar de tudo e mais alguma coisa. Se a terra é redonda, se a terra é plana, se a terra... Mano, what the fuck? Percebem? Estamos literalmente num renascimento, mano. Isto é um renascimento estúpido. É o renascimento, como o André disse. É o renascimento da estupidez, literalmente. No renascimento as pessoas, pá, faziam reformas, mas reformas para o bom. Tipo, hoje em dia, não sei. Percebem? Há coisas que são boas, há outras que não. Eu vou ter estas discussões, eu vou ter um AVC qualquer dia, eu juro. Mas isso é como é tudo na vida, tudo na vida é um pau dos bicos, ok? Tu tens o seu lado bom e tu tens o seu lado mau. É uma faca de legumes. Há pessoal que parece só pendurado num lado, mano, mas esse pessoal, por mais que tenha razão, nunca tem totalmente a razão. Razão, iá, claro que não. Eu acho que o mais correto a fazer, em qualquer que seja a situação que tu pares na vida, é tu tentares achar o lado que é mais equilibrado. Porque lá está, nada é perfeito, tipo utopias são palavras que existem no dicionário e ficamos por aí. Claro. É mais ou menos isto que eu devo estar a dizer. Deve haver algo que mostre as pessoas, que seja mais rígida para as pessoas. O serviço militar faz falta e faz falta ao país, qualquer país. Óbvio que as coisas devem de ser equilibradas. Não é agora que toda a gente vai à molhada e quer queiras, quer não, e se não fores, levas com um pão na cabeça. Sim, claro que não. Não, as coisas, já há muitos anos atrás as coisas eram feitas, eram de certa forma regradas e havia pessoas que eram isentas, outras que não. Na atualidade o mesmo acontece certamente, estás a perceber? Sim. As coisas devem ser feitas de forma equilibrada e acho que não fazia mal nenhum, pelo menos chismos de treino militar a ninguém. É pá, só fazia bem à saúde, muita gente se calhar até deixava de fumar, por exemplo, eu cada vez que queria, eu na altura fumava, cada vez que queria fumar, tinha que encher até me saltar os pulmões pela boca quase. É pá, só fumava-se porque queria. Claro. Pronto, é isso. É pá, acho que não fazia mal a ninguém. É pá, eu não continuo a discordar, portanto a gente teve esta conversa toda e continuo a discordar, vocês continuam a discordar. E não chegámos a lá. Não chegámos, falámos sobre isso que é bom. É assim que as coisas se fazem, meu. Apesar do pessoal discordar, conversam sobre as merdas, acho que é importante. Exatamente, e eu acho que muita gente diz, ah não, não vou discutir contigo porque não vamos chegar a ponto nenhum. Mano, mesmo que não chegamos a ponto nenhum, tu deste-me se calhar pontos de vista que eu nunca talvez iria pensar. E ah, não tinhas pensado, claro, exatamente. Mano, é sempre bom para o meu desenvolvimento pessoal. As pessoas não percebem que todas as experiências, sejam elas quais for, e aqui digo mesmo tipo, tudo é bom para o teu desenvolvimento pessoal mano. É fixe para tu teres um ponto de vista, por mais que tu detestes ou adeis ou não concordes, é sempre bom tu saberes que aquilo existe. Assim podes comparar com tudo mano. Claro, e tiveram aqui três pessoas que têm opiniões de alguma forma diferentes. Sim. E não acabámos aqui isto tudo a chamar para valhação dos outros. E ah, pois não, e ah, pois não. Aliás... Nós somos pessoas civilizadas e com, estás a perceber, e bem informadas, estás a perceber a cena. Pronto, é só isso. Aliás, como te disse, eu até tenho tipo certo problema, porque eu às vezes consigo pegar em duas coisas totalmente opostas e concordar com as duas, né? Tipo, buscando um bocadinho à bocado aquele assunto, não querendo puxar. Sim. Se eu por um lado concordo e sou contra touradas, por outro lado até sou a favor, percebes? Sim. Olha, por acaso era uma boida. Deixa-me lá fazer um poll. Vamos fazer um straw poll. Eu era fixe. Quem é que é contra e quem é que é a favor? Porque lá está... Tu tem o seu lado bom e o seu lado mau, né? Por exemplo, se calhar se me perguntas assim, entre touradas em Portugal e em Espanha, eu sou muito mais a favor das espanholas que eles matam o touro. És muito mais a favor das espanholas que o quê? Sou. Que as nossas onde nós não matamos o touro. Porque cá o animal sofre e depois fica vivo. E lá eles fazem-nos sofrer, ok? E mesmo que isso em parte seja errado, é por pouco tempo, percebes? É claro. E o destino final é o mesmo. Eu prefiro as touradas da China, meu. Não existem. Pronto. É essas que eu prefiro. Mas sei lá, bro. Mas eu percebo e até concordo contigo, percebes? Mas por outro lado o pessoal que é a favor e que gosta e tudo mais e a cena da cultura, eu também consigo compreender e isso é difícil, né? Eu depois também... É o que eu te digo. Sei lá, bro. Eu não consigo concordar com a história. Mas isso é para outro. Isso é para outro. É para outro dia. Pronto, guys. Têm no chat, tipo, a votação. Se quiserem votar. Tipo, só para vermos mais ou menos. Tipo, em que é que isto dá? Não dá para votar nos dois? Esse trop bom. Pronto. Há malta contra, há malta a favor. 7 pessoas contra, 8 pessoas contra, 5 a favor. Pronto, e é isto. Está bem, malta. Olha, obrigado aos dois por cá estarem. Obrigado. É uma desculpa agora. A hora é essa. Foi muito fixe, meu. Curti muito. Pronto, malta, grande abraço. Tchau, tchau. Adeus, mano. Porta-te bem, abraço. Tchau, tchau. Amigos, foi as conversas de café de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Esperem lá. Espero que vocês tenham curtido. Foi interessante, meu. Foi um tema fixe e deu bué de pano para mangas. Vou, vou, já vou. Pronto, e é isto. Grande abraço, malta. Portem-se bem. Beijinhos, adeus. Tchau, tchau. Adios. Adios. Portem-se bem. Adeus. Tchau, tchau. Beijinhos. Até amanhã. Amanhã cá estarei às 2 da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. obrigado a todos por estarem aí meu, são lindos tchau malta, beijinhos